Salve, salve, de Nilson Lourenço de Moraes, filho de pai, Orixá Xangô. Hoje escolho uma temática assim bem aberta, bem reflexiva, reflexiva do ponto de vista do que vai ser tratado assim, como o eixo de inflexão a ser apontado. Nada imposto, horrível as coisas impostas. Então, o tema hoje é problemas. Problemas. Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Até quem tem dinheiro tem problema. Quem nessa terra não tem problema? A nossa vida aqui, ela é colocada diante dos nossos passos, situações em que ocorrerão problemas. Problema aqui, problema ali, problema colar, problema... Enfim. E aí, se a pessoa for um problema maior, onde que vai parar esse problema? Em Bagdá? Em Hiroshima? Nagasaki? Bomba atômica. Então, nessa hora do problema, a pessoa tem que ter a luz do pensamento, a luz do amor, a luz da fé, a luz da esperança, a luz do levantar, a luz do criar alternativas rotas secundárias, vai se amar, vai se cuidar, vai dar uma volta na praça, vai se virar. Esta é a luz para resolver os problemas. Que a gente possa ter essa inspiração, essa dignidade dentro de nós, de se amar, e se amar o problema para resolver o problema. Problema em cima de problema, de problema, de problema, de problema... Uou! Diz isso, loucura, viu? O que aconteceu? Está chumbado? É tudo na humildade. Eu gosto dessa linguagem solta, vibrante, firme, alegre, envolvente, do qual transpira e inspira a minha personalidade. E aqui é o português rasgado. Com muita luz e com muito amor, resolva o seu problema, o teu problema, com a luz da dignidade espiritual e, por que não dizer, espiritualizada. Edmilson, filho de pai Orixá Xangô, um grande abraço.